Olá, sou Terezinha Burger Ventura, trabalho na APAE de Vidal Ramos, atual CAES, Centro de Atendimento Educacional Especializado, onde eu atuo desde 2015, no momento desempenho as funções de diretora e orientadora pedagógica. Por 29 anos, trabalhei na área do magistério, na rede regular de ensino, onde eu desempenhei as mais diversas funções. No momento, estou atuando na área da educação especial e fui convidada pelo grupo da rede de mobilização social de Vidal Ramos para deixar aqui alguns esclarecimentos à sociedade sobre um assunto até então bastante polêmico, que é a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, primeiramente, eu gostaria de expor um pouco o que define a legislação nacional sobre o assunto. No que se trata da reserva de vagas aos portadores de necessidades especiais, à luz da Constituição Federal e da Lei nº 8.112,90. Abordar, primeiro, a questão da reserva de vagas nos concursos públicos aos portadores de deficiência. Esse é o caso das vagas preenchidas, por exemplo, no Serviço Público Municipal, que segundo o artigo 1º, em seu inciso 1º, do Decreto Federal nº 9.508, barra 9.2018, estabelece que a cada 10 vagas oferecidas em concurso público, terá que ter uma vaga reservada para a pessoa com deficiência. Detalhe. Essa vaga deverá ser oferecida observando a colocação no processo seletivo, ou seja, ao surgir a décima vaga, será chamado o primeiro candidato com deficiência classificado pelo concurso. Junto aos recursos humanos da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, tivemos a informação de que a Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, até o presente momento, não desenvolveu concurso público com vagas reservadas para pessoas com deficiências em nenhuma área. E isso se deve ao fato de que nenhum de seus concursos abertos até o presente momento teve a abertura da quantia de 10 vagas para uma área distinta. Aí vem o questionamento. Como então temos servidores públicos municipais com deficiência compondo o quadro dos funcionários? Fomos buscar a informação sobre como isso aconteceu e constatamos que ao participar do concurso público esses servidores realizaram as provas iguais aos demais candidatos. No entanto, foram oferecidas condições distintas aos mesmos do tipo prova oral. Concluiu-se então que o quadro de servidores públicos municipais conta com 3 servidores com deficiência, no entanto, estes não tiveram seu acesso ao serviço público através de vagas reservadas às pessoas com deficiência. Agora vamos a outra situação. Se de um lado temos o percentual de reserva de vagas para pessoas com deficiência no serviço público, de outro lado temos as reservas de vagas que as empresas precisam observar. E esta se diferencia no seguinte. Enquanto no serviço público terá que ter a reserva de 0,5%, o que resulta de forma arredondada uma a cada dez vagas abertas em concurso, lembrando ainda que é apenas no caso das vagas para o concurso, o que não é aplicado necessariamente nas contratações de ACTs. As empresas, por sua vez, têm sua fórmula distinta. O que é então reserva legal de cargos na lei de cotas para pessoas com deficiência? A legislação estabeleceu a obrigatoriedade de as empresas com 100 ou mais empregados preencher uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiência. A reserva legal de cargos é também conhecida como lei de cotas. Isso pode ser encontrado no artigo 93 da lei número 8.213 barra 91. Então, afinal, quantas pessoas com deficiência a empresa precisa manter contratada? Bem, a cota depende do número geral de empregados que a empresa tem no seu quadro. e a reserva deve acontecer na seguinte proporção conforme estabelece o artigo 93 como já falei da lei número 8.213 barra 91. Quando a empresa possuir de 100 a 200 empregados 2%, assim sendo, para 100 funcionários contratados deverão ficar duas vagas respectivas ocupadas por pessoas com deficiência. 150 funcionários, 3 vagas e 200 funcionários as 4 vagas. De 200 a 500 funcionários, melhor, de 201 funcionários, né, até 500, esse índice passa para 3%. Então, 201 funcionários, 6 vagas e assim sucessivamente poderão ser calculadas as respectivas quantias. Ao se tratar de uma empresa com 501 a 1.000 funcionários, o índice passa para 4%, o que resulta em um percentual maior e assim sucessivamente até quando ultrapassar 1.000 funcionários a empresa passará para o percentual maior, o limite, no caso, de 5% de reserva para pessoas com deficiência. Em nosso município, Vidal Ramos, temos na Votorantim, 6 vagas para pessoas com deficiência, sendo que, no momento, possuem dois contratados e não existe vaga aberta. Na empresa Stoltenberg, existe uma vaga que está ocupada no momento. E através de conversa aqui no nosso grupo de mobilização social, tivemos a informação de que em nosso município tem mais uma pessoa com deficiência legalmente empregada no setor comercial. O que nos pareceu algo muito positivo. Isso pelo fato de geralmente acontecer muitos empecilhos ao se tratar da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Como se trata de pessoa especial, ao serem oferecidas as vagas, deveria acontecer uma preparação diferenciada para o preenchimento dessa vaga. De modo que as pessoas que estivessem envolvidas no trabalho com esse trabalhador fossem preparadas para auxiliá-la, para ajudá-la, que soubesse verificar o que esse indivíduo é capaz de fazer ou até mesmo onde existe a dificuldade dessa pessoa. Porém, raramente isso acontece. E a consequência de tudo isso é o desânimo, o surgimento da baixa autoestima, o sentimento de incapacidade que acaba atingindo esse deficiente ao ponto de desmotivá-lo ao trabalho, causando às vezes até mesmo um próprio abandono. então sempre lembrar que ao surgir uma vaga de trabalho para ser ocupada por uma pessoa que apresente alguma deficiência, precisa ser bem preparado tudo e todos que envolvem o trabalho que esse deficiente irá desenvolver. Gostaria ainda de abordar um outro assunto referente à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Seria a preparação dessas pessoas para serem incluídas neste mercado de trabalho. A Fundação Catarinense de Educação Especial, por sua vez, abre turmas com alunos em seus centros de atendimento para serem preparadas para a inclusão no mercado de trabalho. Isso acontece a partir da existência de seis alunos. Existindo esses seis alunos, será aberta a turma mediante a contratação de um professor que irá trabalhar visando o preparo desses alunos para incluí-los no mercado de trabalho. Em APAES ou CAESPES com maior número de alunos existem essas turmas e já houve a inclusão de diversas pessoas no mercado de trabalho a partir do trabalho desenvolvido pelos seus professores. Aqui em Vidal Ramos ano passado, 2019, foi realizado um levantamento para a abertura dessa turma. porém, os entraves foram diversos. Vou mencionar algumas situações encontradas. Nossos alunos residem em diversas comunidades e estas são distantes do centro do nosso município. Para iniciar um trabalho formal, esse nosso aluno, após ser capacitado, teria que se deslocar até o centro para desempenhar essa sua função de trabalho diariamente. daríamos aqui o exemplo de empacotador em um supermercado. Essa locomoção diária se tornaria inviável uma vez que não possuímos transportes coletivos e para envolver familiares acaba não sendo nada viável para a família. Existe ainda o fato de que a maioria dessas pessoas recebem seus benefícios e uma vez inclusos no mercado de trabalho o deixam de receber. Lembrar aqui que no caso de a inclusão no mercado de trabalho não ter sucesso este poderá retornar o recebimento do benefício. Concluindo, não tivemos sucesso ao tentar abrir a tal turma pois no geral as dificuldades que estão no entorno das situações acabam superando os benefícios e esses alunos que talvez pudessem ser inclusos em algum setor no mercado de trabalho no centro da cidade na maioria eles acabam auxiliando em alguns afazeres nas suas casas de forma informal é claro lá no seio das próprias famílias. Para encerrar eu gostaria de deixar meu parecer aos familiares de pessoas ditas como deficientes principalmente enquanto estas ainda são crianças. Procurem sempre estimulá-las. Crie situações desafiadoras. Não subestime a capacidade. Não as condicione ao assistencialismo. Em toda e qualquer ação possível busque desenvolver a autonomia desses indivíduos pois o assistencialismo os torna sempre e cada vez mais dependentes e isso é o que menos deve ser feito pois essas pessoas precisam sentir que alguém acredita em seu potencial e esse sentimento deve ter seu início no seio familiar. Obrigada. Eu gostaria ainda de deixar um agradecimento especial a esse grupo de mobilização social organizado aqui no município pelo convite em estar colaborando com as ações. tenham uma certeza de que essa ação tem envolvido pessoas que até se sentiam esquecidas e que tiveram aqui a oportunidade de transmitir informações de grande importância à geração atual nas mais diversas instâncias. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.